Me sinto, me vejo, me formo, existo, me sinto, me vejo, me formo, existo, me sinto, me vejo, me formo, Existe. Agora e por mais trinta anos e trinta anos depois disso. Me apresento e me represento como arte, carne, cor e movimento. Me sinto. Me vejo. Me formo. De todas as formas, existo.